Santa Bárbara bendita, que tingiu, com a púrpura do seu sangue, sua casta virgindade, por amor a Deus, defenda-me das tempestades, incêndio, hecatumbes, e calamidades todas deste mundo. Livra-me, da morte repentina, intercede por mim, frente ao Senhor, para que me ajude a conseguir, viver na santa amizade, e chegar ao fim dos meus dias, em paz, em sua graça divina. Santa Esplendorosa, de imenso poder, guia-nos pelo caminho do bem, livra-nos da maldade, da injustiça, da inveja, da traição, da infidelidade, da falsidade, da deslealdade, e de todos aqueles, que nos olham mal. Com sua espada vencedora, destrua nossos inimigos, e quem quiser nos fazer mal, com o cálice da sua taça, e com o vinho que eu te ponho, para que nunca esteja vazia, Mantenha a força, no meu corpo, no meu espírito, paz, para a dura luta da viúva, e receba-o, como fiel oferenda, em sinal de que tenho sempre presente, no meu pensamento, e na minha casa, e te suplico não me abandonar jamais, e venha a mim, sempre que te aclame, para defender meu lar, meus amores, meu trabalho, minha vida, e a dos meus. Senhor, que deu a Santa Bárbara, uma incrível fortaleza, para suportar os maiores tormentos, e humilhações, por permanecer fiel a ti, te pedimos, que, como ela, nós sejamos fortes, na adversidade, e humildes na prosperidade, para alcançar como ela, a eterna bem-aventurança. Amém. Amém.